Quero aqui levantar uma hipótese. Estão vendo aí a imagem do Flávio Dino e eu pensando no que estava acontecendo hoje, não é razoável imaginar que o Flávio Dino, que a Polícia Federal não soubessem o que estava para acontecer. Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo com várias lideranças bolsonaristas, pessoas famosas, influenciadores, pastores, pastoras, políticos, convocando para os atos que aconteceram hoje. Ônibus de todo o Brasil vem chegando à Brasília nos últimos dias para o ato de hoje. Coisa de sem ônibus, mais ou menos, circula na imprensa. Chegaram à Brasília. Todo mundo sabia o que eles estavam fazendo lá, o que eles iam fazer lá. Então, entender que Flávio Dino e Polícia Federal não sabiam do que estava acontecendo ou do que estava para acontecer é muita ingenuidade. Não é razoável isso. Não é razoável isso. A Força Nacional de Segurança, como eu disse, ela poderia estar de prontidão, como o próprio Flávio Dino disse que estava, mas não apostos para intervirem caso a Polícia Militar e o DF não conseguisse. Essa Força Nacional de Segurança podia estar já fazendo um cordão de isolamento do Congresso Nacional, do Palácio, do prédio sede do STF. Podiam estar lá e, no entanto, não estavam. O que a gente viu na internet foi a polícia legislativa e, enfim, a segurança restrita de cada um dos prédios tentando impedir uma massa de milhares de pessoas. O que, obviamente, foi impossível de se conseguir. Então, não houve resistência. Os bolsonaristas foram escoltados pela Polícia Militar do DF, da sua concentração até a Esplanada, até a Praça dos Três Poderes, e lá eles invadiram os prédios públicos, começaram a depedração, coisa difícil de falar, e não houve resistência. Não houve resistência. E aí eu fico pensando, mas, poxa, seria incompetência do Flávio Dino? Será que o Flávio Dino é incompetente a este ponto? Seria, ao invés disso, uma sacanagem que fizeram? Será que a PF enganou o Flávio Dino? Sinceramente, eu não acho razoável essa hipótese. E eu estou, a partir dos desdobramentos do que aconteceu, cada vez mais convencido que pode se tratar de uma jogada do próprio governo para conseguir que não haja anistia aos bolsonaristas. Eu coloquei um fio no Twitter, levantando essa minha ideia, um pouquinho antes do Lula decretar a intervenção na segurança do DF. E eu dizia lá, olha, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo nesse sentido. Porque, vejam, o clima de anistia, o clima de deixar disso já estava instaurado. O que a gente estava vendo? A gente estava vendo, primeiro, que se de um lado não havia caça sem povo, mas, inconvenientes, porque, afinal de contas, estavam pedindo apoio das forças armadas acampando em áreas militares, pedindo a forças armadas que executassem um golpe de Estado no Brasil, ou seja, que agissem a revelia da lei, a revelia da democracia institucional burguesa. Uma coisa inconveniente. Como assim? Os militares estão deixando? Por que os militares não tiram esses acampamentos das suas respectivas áreas? Então, ainda havia uma manifestação nesse sentido difícil de ser controlada. Por quê? Porque se o governo do PT tomasse uma atitude mais radical em relação a isso, seria acusado de revanchismo, como já vinha sendo. Como já vinha sendo. Ah, o Lula voltou para fazer uma caça às bruxas, agora vai ter revanchismo, como se fazer cumprir a lei fosse revanchismo. Mas, enfim, é o que estava acontecendo. Por exemplo, o quebra-quebra lá em Brasília, quando da diplomação do Lula, a gente já teve a conivência da polícia militar do DF sob o comando do Ibanez Rocha. Isso já aconteceu lá. Então, o que eu estou querendo dizer, gente? O Lula, o Flávio Dino, a polícia federal, todo mundo já sabia que isso deveria acontecer hoje. Eu imaginava que eu, assim como todos os brasileiros, eu já sabia que isso ia acontecer hoje. Eu imaginava que, bom, eles vão fazer um cordão de isolamento, vão evitar que essas pessoas cheguem à Praça dos Três Poderes, os bolsoneses vão chegar até lá, vão ficar por lá, se insistirem, a borracha vai comer solta, vai ter uma galera presa e vai ficar por isso. Eu não imaginava que eles iam simplesmente chegar e encontrar o caminho livre para avançar, invadir Congresso, Palácio, STF, quebrar tudo, que foi o que eles fizeram. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Mas o fato é que, ao acontecer isso, fica impossível, de agora em diante, para a mídia de massa, para o Centrão, para todo mundo dizer, olha, o Lula está de revanchismo, se ir atrás de quem está organizando essas coisas. Por exemplo, seria impossível para o Lula decretar intervenção na segurança do DF se isso não tivesse acontecido. Entretanto, agora, o Ibanez já está lá com o rabinho atrás perna, mandou exonerar o Anderson Torres, que é secretário de segurança dele, era, né, secretário de segurança dele, e havia sido ministro da Justiça do Bolsonaro, que é o cara, portanto, responsável pela PM do DF e não está fazendo nada. Está agindo em conluio com os golpistas. E aí, claro, ele mandou exonerar o Anderson Torres, no caso, o Ibanez Rocha, para tentar tirar a batata quente do seu colo. Porque, sem essa invasão do Congresso, sem essa manifestação, o Lula não teria capital político para decretar uma intervenção no DF sem que toda a institucionalidade se voltasse contra ele. No entanto, agora, diante da gravidade dos fatos, isso é, inclusive, esperado. Era, inclusive, esperado que o Lula fizesse isso. Se o Lula não fizesse isso, como eu disse, ficaria ingovernável. Então, há uma virada de mesa neste momento. O Lula decreta a intervenção. O Ibanez muda a postura, exonera o Anderson Torres, pede desculpas, grava videozinho. E quem pede desculpas é porque tem culpa. O Lula não aceita. Do momento em diante do decreto de intervenção, a borracha cantou em Brasília, o que me leva a crer que, de fato, a força de segurança estava preparada para uma reação. A ação foi rápida depois dali. Até aquele momento, até o momento do decreto do Lula, o pessoal invadiu, quebrou à vontade. Só não invadiram o gabinete do Lula. Né? Por causa da... da segurança mais reforçada. Mas depois do decreto do Lula, rapidamente a borracha comeu. Já são coisas de 300 pessoas presas. Porque é fácil de identificar. É muito simples prender essa turma toda. Porque, imagina, gente, são coisas de 100 ônibus. Agora há pouco, o Flávio Dino estava em coletiva já dizendo que 40 desses ônibus já foram identificados, os financiadores já foram identificados. Essa galera vai ter que voltar para a sua casa. Vamos para onde agora? E outra. A AGU já pediu a prisão, inclusive do Anderson Torres, e de todos os manifestantes em flagrante. Ou seja, essa turma ainda está sendo presa em flagrante neste momento. Então nós teremos aí centenas de gente na cadeia. Centenas de pessoas presas. Nada disso poderia acontecer sem que ficasse claro se tratar de uma reação. O custo é muito alto e essa é uma movimentação muito arriscada. Eu não estou defendendo isso nem dizendo que 100% de certeza que foi uma jogada ensaiada, uma jogada de mestre, vai, do Dino e do Lula. Mas eu estou aventando essa possibilidade porque para mim não é crível que tenha sido um erro. Me pareceu uma ação deliberada. Olha, nós vamos deixar para a APM do DF conter os manifestantes. Eles não vão conter. Vai acontecer dessa maneira e vai ficar impossível de defender a postura do Ibanez e do Anderson Torres. E aí se justificam várias coisas. A primeira delas, a intervenção no DF. A criminalização do Anderson Torres que inclusive está na Flórida, lá junto com o Bolsonaro. Não sei se na mesma casa, mas enfim, no mesmo estado. A Alessandra Ocasio-Cortez lá dos Estados Unidos já acionou o parlamento para extraditar o Bolsonaro para que ele venha para cá ser responsabilizado pelos seus atos. porque o que aconteceu hoje, gente, não é apenas a abertura de um precedente para a criminalização do Ibanez e do Anderson Torres. Abre-se um precedente para a criminalização do Augusto Aras, dos militares que vêm deixando acontecer esse tipo de planejamento nas suas áreas. Abre espaço para a criminalização sem que o Lula seja acusado de revanchismo. de revanchismo. Porque agora vai ser fácil identificar todo mundo que estava nessa jogada. Porque a coisa mais fácil é o que é que está bancando isso? O que é que está levando churrasco, comida, pagando para as pessoas ficarem nesses acampamentos? O que é que está pagando e fretando esses ônibus do Brasil inteiro para virem para Brasília? Coisa mais fácil é identificar. Essa galera produz provas contra si o tempo todo. A questão é que a institucionalidade vinha no ritmo de anistia, de deixar disso. Como é que agora, por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio, vai dizer que essas manifestações são manifestações pacíficas, como ele disse há poucos dias atrás? O próprio Lula deixou a bola quicando, dizendo, olha, se tem alguém no governo envolvido também será responsabilizado.